Boa noite, salve, salve, simpatia, pode crer amizade. Eu sou Cacau Menezes, seu criado, obrigado, estou aqui nas noites de quinta-feira para apresentar o Conexão ND na Record News. Nossa produtora Carol Castro me ligou há pouco, preocupada porque eu não tinha mandado ainda o texto de apresentação do convidado de hoje, nem algumas perguntas que eu costumo deixar de prontidão para, na hora, se a memória falha ou se der um branco, eu me defender. E também não esquecer essas perguntas que eu sempre acho que são fundamentais para quem eu estou entrevistando. Quem leu a minha coluna no Jornal ND de hoje já sabe com quem eu vou conversar. Quem não leu, certamente vai ficar surpreso, porque o convidado de hoje é um cara extremamente simpático, carinhoso, fraternal, motivador, educado. Tem qualidades que, olha, nessa nossa área, pela fogueira de vaidades, é difícil de encontrar. Quero crer que foi muito bem amado pelos pais, é casado com uma médica e está em Florianópolis, cada vez mais chamando a atenção da comunidade pela sua maneira descontraída de apresentar o Balanço Geral, programa que está com uma audiência gigantesca, não só aqui na Grande Florianópolis, como também em Criciúma. E eu sou testemunha disso, porque ontem à noite estive lá participando da abertura da feira Casa Pronta. E até hoje, no Balanço Geral, a matéria foi apresentada, a matéria que eu fiz lá. A circulada que eu dei no pavilhão de eventos, e até antes do público chegar, e dando uma noção do que estamos, como estamos em Criciúma e na região sul. Foi muitos elogios e a certeza de que o Balanço Geral já é campeão de audiência lá. E aqui, a gente está muito bem na foto, e se o nosso amigo Marcelo Petrelli encomendar uma pesquisa, vai ter surpresa. Eu acho que ele já tem essa pesquisa, mas em todos os casos. Rafael Polito, âncora do Balanço Geral. Sem apresentação, pelo menos escrita, e sem perguntas. Qual é a tua história, velho? Tu nasceu pro ramo, tem alguém na tua família que é de comunicação, onde foi e quando que tu foi atraído por essa mosca venenosa? E como é que tu te sente agora aqui em Floripa? Boa noite. Boa noite, Cacau. Prazer estar aqui com você. Acho que é mais difícil ser entrevistado do que entrevistar, né? É. Dá um nervosismo tremendo. Mas agora eu vou repetir. É hora dele, Cacau Menezes, aqui no nosso Conexão ND. Essa aí já pegou. Pegou, né? Cacau, eu nasci pra fazer isso, cara. Eu amo o que eu faço e desde bem pequenininho, seis, sete anos, já brincava com isso. Meu pai é da área comercial, hoje está aposentado. Minha mãe é dona de casa, eu amava assistir televisão, sempre gostei muito. Mas foi exatamente nessa época, seis, sete anos, que eu comecei a criar na minha cabeça a ideia e a possibilidade de num futuro muito perto, muito próximo, eu transformar toda aquela ideia em realidade. E isso aconteceu, esse estalo aconteceu na época do Gil Gomes. Lembra dele? Oh! Gil Gomes é a minha grande inspiração, Cacau. Se eu pegasse o Gil Gomes, é... Eu adorava assistir as reportagens do cara, achava extraordinária a forma... A maneira de falar, de... O que ele falava, contava, amarrava as histórias e prendia quem assistia, do começo ao fim. E eram reportagens grandes. Quem assistiu aqui agora sabe muito bem do que eu estou falando. E eu brincava, viajava para o sítio, ia para a casa de praia, pegava amigos meus, pegava a caixa de sapato, fingia que era câmera de filmar, desenhava com papel sulfite e canetinha, papel de mentira com bola de papel, assim, em cima do rolo do papel higiênico e fingia que era repórter e cinegrafista. Desde aquela época eu já sabia o que eu queria fazer. Mas para percorrer esse caminho, passaram alguns anos ainda. Pô, então tu já entrou de cara na televisão, velho? Não passou por um rádio do interior, por um rádio, um serviço que eu estou falando da igreja? Passei. Passei. É que o meu objetivo sempre foi trabalhar em televisão, mas eu sabia que eu teria que subir muitos degraus para poder chegar onde eu queria, né? Mas por sorte, ou coisa de Deus, eu tive um apoio sempre muito grande da minha família. E eu considero isso a base fundamental dessa história. Meu pai e minha mãe sempre apoiaram absolutamente tudo que eu quis fazer e o que eu fiz até aqui. Inclusive hoje eles continuam sendo meus melhores amigos e meus grandes confidentes. todo tipo de problema, mãe, pai, pai. E é muito bom você ter com quem contar. Você que não tem pai, você que não tem mãe, mas tem um amigo, tem uma amiga, tem um pai adotivo, uma mãe adotiva, tem um avô, um avô, um tio, uma tia. Alguém que você possa se espelhar, né? Que te dê uma referência sadia de um caminho bem trilhado, né? E eu sinto muito orgulho dos pais que eu tenho e eles foram a chave fundamental que abriu essa porta. Ô, Paulito, você sabe que o ser humano é assim, né? Não há quem não conheça os seus próprios problemas, as suas dificuldades, onde é que eu arranho, onde é que eu não vou conseguir ir, isso aqui vai me atrapalhar, timidez, falta de inglês, desconhecimento de informática, uma série de coisas assim. Quando você quis ser e chegou perto e entrou pela primeira vez numa emissora grande de televisão, sabendo que ali ia ser o seu futuro, que você estava chegando onde você sempre sonhou, mas também aí tu entrou e disse, porra, mas eu tenho esses problemas. Dá pra dizer aí se tu tem problemas, tu teve problemas, tu superou esses problemas? Tive muitos problemas, tenho muitos problemas, mas a gente tem que resolver aos pouquinhos e tentando colocar de volta nos trilhos, né? Eu sempre fui muito envergonhado, assim. Eu ainda sou tímido, por incrível que pareça. Mas existe um processo importante nessa trajetória, né? Muito legal. Vai dizer que esse cara aí é tu? Sou eu. Momento que eu tinha mais cabelo e que eu fui cinegrafista, inclusive. Ah, tu sei. E é justamente essa conexão que a gente vai fazer com o passado, Cacau, que me ajudou a chegar nesse ponto, porque o rádio me deu uma estrutura de improviso espetacular. É uma grande escola, né? É a melhor escola. Eu também. A melhor escola. E teve outro detalhe que não tá muito claro pra quem acompanha, que é o teatro, Cacau. Eu fiz quase 10 anos de teatro. Ah, tem que ter o lado de interpretação da notícia. E eu vejo aqui no balanço geral, tu mostra um pouco esse lado de ator. Estar nas aulas e tendo o suporte de quem entende do palco me ajudou a descontrair. Eu acho que tu não tem problema nenhum, cara, porque tu é muito simpático. Às vezes eu já não consigo ser simpático, a notícia. E é difícil me ver rindo. Eu sou apaixonado pelas artes, assim, né? Mas a televisão é algo que me encanta até hoje. Tem uma magia incrível e uma capacidade imensa de ajudar as pessoas. E muita gente me pergunta, né? Poxa, Polito, mas você não tá aqui pra ser comunicador, pra dar notícia? Eu digo, não. Eu tô aqui essencialmente para ajudar as pessoas. Só pra funcionar como ponte, no nosso caso, muito intensamente, entre a vida real e o poder público. Mas tu dá umas porradinhas, né? Quase sempre aí na raça, hein? Tem que ser... A gente tem que ser firme quando tem que ser firme. Verdadeiro, né? E tem que ser gentil quando tem que ser gentil. E tem que ser verdadeiro. Verdadeiro. Porque quando tu comenta o final de uma matéria que é apresentada no Balanço Geral, ou um comentário meu, ou um vídeo meu, tu não pode trair, né? Dizer, pô, o cara tá vendo o que eu não vi? Mas sabe o que essa pedra fundamental que constrói, o que move a gente no dia a dia e que tem que ser levado do começo ao fim? É você ser você mesmo. Eu vi muitos amigos, infelizmente, ao longo dessa trajetória, ano que vem, tô completando 20 anos que eu trabalho com comunicação, é tropeçarem e caírem. Muitas vezes nem sequer conseguiram levantar, né? Pessoas que tentaram ser o que não eram. E é o que eu sempre falo pra quando eu converso com a garotada na universidade, Cacau. Você é assim, você é assim. Você é o que é? Você é o Cacau. O Cacau aqui conversando comigo é o Cacau. O Cacau na feijada do Cacau é o Cacau. O Cacau senta lá pra tomar um chope é o Cacau. E tem hora que eu também não quero papo com ninguém, quero ficar comigo. Isso é fundamental, né? O polito que anda de chinelo na Conselheiro Mafra e que vai em Itajaí e adora pescar, e que acompanha o pessoal e vai caminhar, é o mesmo polito que tá no mundo geral. Simples assim, né? Não tem como você criar um personagem e conseguir mantê-lo durante muito tempo. Isso aí pode causar uma grande armadilha. Qual foi a primeira empresa que teu teco-teco decolou? Tu já estreou numa grande de São Paulo? Eu comecei aqui, né? Em televisão aqui, passei por jornais impressos locais em Itajaí. Trabalhar assim, a tua família morou em Itajaí? Isso, quando eu era bem pequeno nós mudamos pra cá. Meu pai tinha sido transferido pra uma empresa, eu tinha passado no vestibular pra estudar na Universidade de São Paulo. Mas acabei desistindo do sonho de estar lá, porque sabia que à época a força lá era jornal impresso, eu queria televisão. E quando eu descobri que tinha uma universidade particular aqui em Itajaí, que tinha grandes estúdios de TV, eu falei, é pra lá que eu tenho que ir, e não pra capital. E coincidentemente foi exatamente essa cidade, né? Que é a cidade de Itajaí, que eu guardo no meu coração. Sou metade itajaiense, metade florianopolitano, metade paulistano. Engraçado isso aí. E o casamento? Eu conheci a Lorena em Itajaí. Ela é catarinense? Ela também estudava na mesma universidade. Não, ela é brasiliense, mas também cresceu em Santa Catarina. Vocês se conheceram na universidade? Eu conheci por conta da minha cunhada, que fazia também jornalismo. E ela então é médica? Se formou em medicina? A Lorena é médica. E tu se formasse em jornalismo? Isso. E começasse aonde em São Paulo? Eu comecei aqui. Ah, daqui tu fosse pra lá. Foi um longo caminho, pra resumir bem, tá, Cacau? De Itajaí e Florianópolis. De Itajaí pra São Paulo, tu faz em oito horas de carro, né? Que longo caminho. De Itajaí e Floripa. Floripa Santos. De Santos eu fui pra São Paulo. Aí sim, cabeça de rede. Desse caminho percorrido três anos, pra arredondar. Qual a emissora? Record. Rede Record. Eu tenho uma essência da Rede Record, porque eu sempre me identifiquei com ela. Antes, passei rapidamente pela Rede TV e pela Bandeirantes, né? Tempos depois, passei um curto período no SBT em Brasília. Foi muito bom pra adquirir experiência na política, né? E entender melhor como funcionam os bastidores do poder na capital federal. Você é um cidadão conservador? Você se enquadra na faixa dos conservadores? Eu me considero um conservador, mas com um pensamento extremamente liberal na economia. Você tem notado que a juventude rebelde, underground, aquela coisa de hip, de sexo, drogas e rock'n'roll, tá mudando agora com essa questão de direita, de esquerda? Porque antigamente era um pecado alguém de 20 anos ser de direita. Hoje, a gente tá vendo aí essa gurizada toda na rua também, encostando com os universitários, com o pessoal que quer mudar o mundo mesmo, também não tira o direito deles, né? Cada um tem a sua opção de escolha. Claro. A liberdade individual acho que é fundamental, né? Acho que é uma pedra importante pra gente colocar nesse muro que a gente constrói no Brasil. O Brasil é um país democraticamente jovem, né? Extremamente jovem. Acho que esse meu pensamento começou desde a época de faculdade, principalmente. Eu já estudava desde então. Alguns debates muito bons, inclusive, com professores sobre o assunto à época, né? Mas já entendia que eu pensava exatamente nessa linha, né? Lá atrás, quando comecei a estudar mais profundamente os temas, e eu adoro ler também, acho que é fundamental. Na nossa profissão, não tem como escapar disso, né? A garotada que tá entrando em jornalismo, que quer se meter em comunicação, precisa necessariamente ler, mas ler bastante, ler bem e ler com prioridades. Como foi chegar na Record de São Paulo trabalhando numa TV de Itajaí? Você teve alguma indicação? Você procurou esse trabalho? Você mandou vídeo e fez em São Paulo a mesma coisa que tava fazendo em Itajaí, velho? Cacau, nunca mandei um vídeo, um currículo na vida. Graças a Deus. Meu. As coisas sempre apareceram, né? É o que eu sempre comento com amigos e com pessoas que eu gosto. Se você faz o que ama e se você ama o que faz, as coisas convergem, né? Mas apareceram como? Elas acontecem. Tu foi lá? Foram convites. Convites. Eu comecei TV, pra falar de TV, esquecendo um pouco de rádio, jornal e outros meios, documentários que eu trabalhei em produtoras muito legais, que me deram uma bagagem do cinema interessante. Em televisão, especificamente, foram sempre convites. Eu tava em Itajaí, o gerente gostava do meu trabalho e pescava. Eu tava em Florianópolis e me pescaram pra Santos. Aí foi em Santos que eu tive a primeira oportunidade de apresentar um balanço geral na vida. Foi quando eu tive certeza que era aquele programa que eu queria fazer. E tremece? Eu me identificava. E tremece na estreia. Nossa, uma tremedeira. Eu não ia fazer. Mas já tinha tremido muito antes, porque fazer ao vivo, na Beira Mar Norte, por Fala Brasil à época, o quê? Era muito difícil. No começo, você não consegue dialogar com a câmera. Cara, na Copa do Mundo dos Estados Unidos, eu ficava esperando o Carlos Nascimento, que era o âncora do Jornal Nacional, da Rede Globo, entrar ao vivo no Jornal Nacional de lá. Ele, o cinegrafista, e eu atrás, assim, como se fosse um americano qualquer curioso. E eu ficava pensando, tá louco? Eu ficava mais branco, mais molhado do que ele, cara. Ele entrava com a naturalidade. Nossa, engasgava, a voz travava. Mas esse nervosismo durou bastante tempo. Até você conseguir acalmar o próprio ânimo, o seu eu, demora. Esse amadurecimento é uma coisa que só vem com o tempo. Mas, em compensação, tu mandou esse nervosismo lá pra China. Lá pra casa do chapéu. Tudo que tu não és, é nervoso, apresentando televisão, né, velho? Eu me sinto muito em casa no programa. Aqui é um absurdo. Mas por conta dessa base que eu tive, Cacau. E tem um detalhe muito interessante lá do começo da história, que tem muito a ver com isso, que tem a ver também com rádio, que foi o fato de eu começar na área operacional. Isso me deu uma base muito importante. Então, eu fui câmera, fui cinegrafista, fiz curso na New York Film Academy, comecei a mexer com aparelhos extraordinários, entendi muito de iluminação, aprendi a mexer em áudio, em videotape. Naquela época, a gente ainda colocava fita, também da sua época, em que se editava na ilha linear, em que você cortava as imagens, e voltava a reportagem. E essa simpatia, essa alegria, essa espontaneidade. Antes de entrar no ar assim, tu já chegou aqui, levou uma bronca, uns porros, tu já teve problema, brigou com a mulher, aconteceu alguma coisa que tu estava de saco cheio. Tu disse assim, meu Deus, eu não tenho condições de entrar no ar. Polito, entrou! Boa tarde! Aconteceu já isso? Nunca aconteceu. Que bom, cara! Sabe por quê? Eu acho que a fé tem relação com isso, Cacau. Porque todo momento que eu entro nesse estúdio aqui, é como se eu passasse numa cortina de energia boa, sabe? Tá num santuário. Num santuário, de uma responsabilidade tamanha que a gente carrega nas costas, com alegria, inclusive, né? E como um trator, a gente entra aqui com a responsabilidade de nos doarmos, né? Mas tu corre risco, sabe por quê? Porque eu vejo antes de começar o programa que tu não larga o celular. Eu falo contigo, tu não vê, não escuta, eu disse, ô rapaz, desliga esse celular, aparece meus filhos, pô, tô falando contigo. E tu tá, tá, tá. Vai que tu recebe uma bomba ali. Já aconteceu, já aconteceu e tem que ter serenidade no momento. Mas eu converso com Deus, assim, no começo de todo o programa, sem exceção, e peço a Ele que me dê serenidade, bom senso e justiça. Ô Polito, antes de terminar o primeiro bloco aí, terminar esse assunto da tua introdução, da tua estreia, do começo da tua carreira em televisão, como tu queria e sonhava quando criança, o que que tu fez na televisão? É o que tu faz aqui, é em São Paulo, tu chegou a trabalhar, inclusive, a gente tem um vídeo aqui com o Marcelo Rezende, que é um gigante da televisão brasileira, desde a época do, aqui, qual era o programa? Aqui agora. Na Globo. Depois linha direta ele fez. Linha direta na Globo. E que infelizmente faleceu aí precocemente de câncer, foi uma grande perda, né? Acho que foi a maior dos últimos tempos, ele e o Ricardo Boechat. Tu era repórter, tu tinha um quadro dentro do programa dele ou tu era apresentador? Eu sou essencialmente repórter, eu sempre fui repórter. Ai, não sabia, cara. Amo ser repórter, é maravilhoso e é uma experiência incrível de vida. E foi assim que o Marcelo me conheceu. Ele já tava tentando me puxar desde outros tempos. Quando eu trabalhei com o Geraldo Luiz em São Paulo e depois fui pra Record News fazer mercado financeiro, foi quando eu aprendi muita coisa de economia. Geraldo Luiz, locutor esportivo? O Geraldo Luiz que apresenta o Balanço Geral em São Paulo, que fez outros programas na Record TV também em nível nacional, né? E o Marcelo me contou em outros carnavais que desde aquela época ele já tava de olho. Já sabia que existia um potencial dentro de mim que ele queria explorar no futuro. Eu achei isso muito interessante. Ele foi muito gentil em contar isso. E depois, quando eu passei por São Paulo e tive a chance de ir pra Belém do Pará, depois de Belém do Pará fui pra Brasília, depois de Brasília para Belo Horizonte. De Belo Horizonte voltei pra São Paulo por conta do Marcelo. Ele já tava, havia pelo menos seis, sete anos tentando me puxar. Tu é cigano, hein, velho? Eu odeio bastante. Porra. Foi muito boa a experiência. Até que um dia eu tive que aceitar. Não foi assim, ah, eu tava bem, Cacau. Eu tava pendurando o quadro em Belo Horizonte ainda. Tinha acabado de mudar. Tava seis meses lá. E o que que aconteceu que tu não ficou lá? A pressão do Marcelo. Ele queria de qualquer jeito que eu fosse. E eu não consegui dizer não pra ele. Pois é. E o que que aconteceu que tu não ficou em São Paulo? E tá aqui agora. Ué, porque meu sonho sempre foi voltar pra Santa Catarina. Ai, ai, ai. Largou o Brasil pra estar com a gente, hein? Que moral. Nós vamos voltar a falar do Marcelo Rezende. Porque o Marcelo Rezende não pode ficar só nisso, né? O que que tu aprendeu com ele? A perda dele. E vamos cair também na vida pessoal aí desse jovem que é pai de dois? Três. De três, o que que ele faz, se joga tênis, se é surfista, se gosta de ir ao supermercado com carrinho e as crianças dentro, se anda de bike, o que que assiste na televisão, o que que tá lendo e alguma coisa de política também. Já, 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 voltamos. Voltamos com o Conexão ND. Estamos na Record News. Noite de quinta-feira. Vento sul e frio. O inverno continua na primavera, mas como também já falei ontem no Balanço Geral, cada estação sempre avança um pouquinho quando termina a sua. Então, já vi inverno no verão, já vi primavera no inverno, já vi outono... Primavera, outono, verão, né? São as quatro estações, né? Elas trocam, assim, daqui a pouco o tempo melhora. Você se dá bem com o vento sul? Me dou, mas sofri muito com ele no tempo que eu fazia ao vivo aqui da beira-mar. Mas o mar friá, Cacá, os cinco da manhã, a preparação, escuro, aquele ventão. E do tempo que eu trabalhei em rádio também, porque eu trabalhava numa rádio que ficava no quinto andar de um prédio que não tinha elevador. Eu ia de bike, no meio da madrugada eu abria a rádio, inclusive aos domingos. E tinha que subir no frio com a bicicleta debaixo do barco. Sente dores nos ossos? Quando o meu ombro começa a dar uma cheadinha, eu já sei que o vento vai pintar, vai pintar. E o frio também. Ô, Polito, me diz uma coisa. Voltamos ao Marcelo Rezende, que foi o cara que abriu o espaço lá, te introduziu, te recebeu com essa alegria toda e com esse sentido. Quando você soube que ele estava com câncer? Foi muito difícil. Eu sempre tive uma admiração muito grande pelo Marcelo, porque para quem o assiste ou acompanha, além bastidores, acha que ele é um cara muito duro. Ele realmente é um cara muito duro profissionalmente. Mas porque ele é exigente. Era, né? No entanto, nos bastidores, na vida íntima, ele sempre foi um cara muito amável. Muito amável. E a equipe, de certa forma, soube um pouco antes. Ele comunicou ou souberam no... Ele falou para algumas pessoas... E aí vazou. É, e com o tempo as coisas vieram à tona, né? E ele sabia que era grave? Eu acho que não. Ele não entrou nesse detalhe, mas ele tinha a convicção de que a missão dele estava cumprida. Isso foi muito interessante. Uma conversa com ele, poucos meses antes de tudo começar a acelerar, porque foi muito rápido, né, Cacau? Foi tudo muito rápido. Ele buscou o tratamento, tudo que estava ao alcance, ele fez. Tudo que estava ao alcance, ele fez. Mas em determinado momento eu percebi que ele sabia que não conseguiria ir muito adiante. Mas ao mesmo tempo também tinha a sensação e ouvia até da boca dele que ele se sentia um cara completo com missão cumprida. Nós temos aqui um vídeo porque tem muita gente aí jovem que está nos vendo agora que não lembra do Marcelo Rezende. E de repente até nem conheceu. Tem uma chamada do Marcelo com o Polito aí. Quando o Marcelo estreou aqui, bota na tela amarelo. Vão embora? É, é... Ah, então ainda está tirando onda para a minha cara. Sua nova companhia, na hora do almoço. Você vai ser um programa também alegre? Com certeza. Então, quanta piada? Para ver se você está com uma cara. Não, não sei quanta piada. Dia 5, meio-dia estreia. Eu preciso de uma equipe, é por isso que a gente está reunindo os melhores. Balanço Geral Santa Catarina. Logo, logo eu estou chegando. Polito! Ô, Bate! Grande apresentador do Balanço Geral Santa Catarina. Estou muito feliz de voltar para casa. Você vai levar ainda mais credibilidade para o Estado, que é a marca do jornalismo da Record. Mas isso, você está careca de saber, né? Há muita informação, prestação de serviço. E claro, bom humor. Porque de manhã tem menino de ouro. Ah, agora à tarde, o careca de ouro. Boa sorte. Agora bate. Bate? Um ponto, Polito. Dia 5, meio-dia, Balanço Geral. Polito, o Marcelo Rezende me disse que você não sabe quanto a piada. Não é possível. Conta uma piada para mim. Sabe aquela do português? Ah. O espanhol chegou e veio... Era português que o espanhol está fazendo a piada. Tudo bem, esquece piada. Não tem importância. Vamos pensar outra coisa. O pessoal do Balanço Geral lá tem que saber que você chegou. Quer uma batatinha em cima? Isso, oferece coisa. Dá uma animada, joga para cima, entendeu? Você pode, de repente, você leva o Buddy. Aí ele faz um bolo. É bolo da audiência? Bolo da muita audiência, amigo. E de dentro do bolo sai a Sabrina. Como você acha que ela vai aceitar? Ela aceita é contrato. Isso aí eu não estou aqui. É isso. A vida é assim. Dia 5, meio-dia, Balanço Geral Santa Catarina. Bota os justos para cantar a música. Pais. Boa. Está bem recomendado. Isso aí foi produzido, agência, ou saiu no... Fizeram sem texto. A Record São Paulo, em parceria com a NDTV, fez a produção desses vídeos aí, que ficaram muito legais. E era um cartão de visita, a chegada, né? Assim, um jeito de chegar bacana, chegar legal. Tu introduziu, tu foi o primeiro apresentador do Balanço Geral em Santa Catarina, então? Com esse nome, especificamente, sim. Na rede do Marcelo Petrelli? Aqui, sim. Mas houve em outros momentos, outros apresentadores que comandaram também o programa. Aqui já mudou de nome, em algumas vezes. Essa chamada, então, é a tua estreia, não a do programa. Isso. Mas é que nós estreamos juntos, porque até então tinha um nome diferente. Ah, qual era o outro nome? Acho que era o Jornal do Meio Dia. E depois houve uma alteração, houve algumas experiências... E já ancorando de Floripa? De Floripa. Quando veio aí? É. Esse Fábio... Porchat. Porchat. Tinha programa lá? Tinha. A época ainda estava na Record TV. E aí surgiram ideias de fazer conexões. Tem um vídeo também muito engraçado com o Rodrigo Faro. Isso fizeram com vários profissionais que trabalhavam à época com a gente. O Faro ainda está na casa, né? Pô, me deu uma saudade do Marcelo, cara. Deu. Ele era muito bom, Cacau. O Marcelo teve uma capacidade incrível de unir o entretenimento e o jornalismo. Até então, assim, friamente, olhando para a história do jornalismo brasileiro, ninguém tinha conseguido fazer exatamente o que ele fez, porque os temas que eram utilizados e ainda são utilizados como vitrine e com muita prioridade no Cidade Alerta, por exemplo, nacional, são situações de violência, né? São situações que estão intimamente ligadas com a segurança pública. Comunir o humor com isso é difícil. Ele tem a segurança? Ele sempre foi um cara extremamente seguro e ele estava convicto, quando a ideia começou a ser implementada, que daria certo. Não, não estou falando nesse sentido. O Marcelo sempre tratou as pessoas na rua das vezes que eu vi e estive com ele muito bem. Com carinho, brincalhão, desse jeito. Não, inclusive no ar. No ar. A postura dele no ar já era diferente. E isso era uma coisa característica dele, né? Algumas pessoas que trabalharam nos bastidores não gostavam por conta dessa rigidez que eu contei, porque ele era um cara exigente. Mas exigente no sentido de vamos fazer uma coisa certa. Vamos produzir um programa jornalístico bom, que tenha um conteúdo que atrai as pessoas, que faça algum sentido, que tenha um resultado na sociedade, algo real. E isso ele sempre cobrou de todo mundo. Só que ele foi muito feliz quando começou a escolher, né? Entre aspas, os seus personagens, a sua equipe, somos nós, né? Deu apelido para cada um de nós, brincava com isso, amenizava, suavizava um pouco o conteúdo, que sempre foi muito duro. Ô, Polito, você faz rádio Jovem Pan pela manhã? Faço. Com o nosso amigo Sagaz. Que horas é? Apresento o Jornal da Manhã na Jovem Pan das 7 às 8 da manhã. O Sagaz com a Carol Gonzá, com a Laís Kichler. Você acorda que horas? Eu acordo 4 e 50 da manhã. E aí, sai de casa que horas? É, por volta de 5 e meia, mais ou menos, 5 e 40. Tem que estar na rádio que horas? Seis horas. Eu tenho chegado esses dias aí até mais tarde. O Sagaz já está antes de mim, ele chega ainda antes e mais cedo para já ir agilizando a produção. Sai da rádio que horas? Da rádio eu saio geralmente 8 e 5, 8 e 10. 11 horas você está aqui. Não. É. Algumas vezes sim, algumas vezes não. Está passando um pozinho. Depende do dia. Está passando um pozinho na careca, no rosto e vem logo para cá pegar o celular. Mas me esforço para isso. Não pega texto, não faz nada, cara. O teu improviso é impressionante. Tu entra no ar, às vezes cego, manda muito bem e tu tens essa liberdade, né? Tu faz o balanço geral, que é até 2 horas, né? Esse programa ficou grande, né? Ficou maior. E porque o público gosta de ver programação local, está provado isso. E já emenda com a venenosa até 2 e 5. Isso. O que fez alterar muitas outras grades. E aí, depois a venenosa. Isso. Porra, cara. É muito bom, Cacau. Vai pegar os filhos no colégio. Não, e é muito engraçado porque a venenosa, especificamente a venenosa, ela é um eixo do balanço geral muito interessante, porque é a dose certa de entretenimento. Poxa, a vida já está complicada por si só, né? A situação que nós estamos enfrentando já é difícil. Então, nessa 1 hora e 15, a gente realmente para para dar risada, para falar de coisas interessantes e para trazer o humor para a vida das pessoas. E você acha que daí o telespectador ri com vocês? Eu tenho certeza que sim, porque a ideia, e foi muito feliz a montagem que nós fizemos, a formação do nosso grupo hoje é muito feliz. Existe uma habilidade natural de cada um de interagir com o outro, Cacau. Nós somos família, sabe? A gente flui, flui. É uma coisa impressionante, né? Eu, o Elton, os personagens que ele faz, que é incrível, a Marta Gomes, o Félix, que é a Judite Veneno, enfim, os personagens compostos ali ganham vida e fica muito bom porque é natural. No balanço geral, tu aproveita muito o teu improviso, né? Tu tem uma matéria para chamar e aí o Daniel diz, vai, é contigo. Ele te dá essa liberdade. Eu gosto de seguir o roteiro que a turma programa de manhã, já desde o dia anterior, quando começa a produção das reportagens e tal, gosto de seguir para que ninguém se perca. Mas, essencialmente, eu prefiro e gosto do improviso total. Inclusive, tudo que eu comento neste programa, nada eu escrevo. Tudo vem na hora. Ah, exibiu a matéria sobre rodovias. Aí o pensamento que eu venho na hora, construo a partir daquilo que eu já li, a partir daquilo que eu já vivenciei. Qual é o programa de televisão que tu está assistindo, que tu gosta? Hoje? É. Hum. Seja sincero, Polito. Eu estou vendo muito TV por assinatura, TV de fora, documentários. Sendo completamente sincero, televisão aberta hoje não tenho tido tempo de acompanhar nada na íntegra. Entretanto, dentro de uma rede streaming ou na internet, gosto de assistir muito... Você não está tendo tempo ou interesse em assistir a TV aberta no momento? Explica melhor. Eu acho que nós, como meio de comunicação, precisamos amadurecer e melhorar muito. Acho que aquela qualidade que nós já tivemos para até 5, 10 anos atrás, muita coisa se perdeu. Acho que talvez nós, de alguma forma, nos descolamos. Nós, eu digo mídia, porque nós somos mídia. Nós o descolamos da realidade e as pessoas perceberam isso. Eu acho que é triste quando você vê uma outra emissora, inclusive onde trabalham colegas e gente que você gosta e muitas vezes ama, seguir por caminhos perigosos que mais transformam essa habilidade incrível que tem a comunicação em cilada. Acontece que o telespectador brasileiro, ao contrário do que muitos pensam, inclusive na nossa área, são pessoas extremamente inteligentes, que sabem para onde vão, onde querem chegar e exatamente o que desejam consumir. É uma falha terrível de alguém que trabalha em comunicação acreditar que do outro lado do vídeo estão pessoas ignorantes. Ao contrário. Inclusive aquelas que estão na maior das sensibilidades da vida financeira, pessoal e mais ainda, aquelas que estão com instrução muito menor, daqueles que hoje são considerados os intelectuais. Porque de vida todo mundo entende, Cacau. O mundo não é só de intelectual não, nego. A vida é uma escola constante. Cada um tem a sua inteligência. Não é verdade? As redes sociais estão mostrando isso aí, coisas que a gente não sabia. Cada pessoa, assim que tu não dá nada, nada, te dá uma lição de vida, te dá uma piada que ninguém dá. E essa é a verdade. Te dá uma explicação para um problema que ninguém te dá, livro nenhum. E essa é a verdade, porque muito tempo atrás, não muito tempo atrás, mas só se pensava que a academia te traria isso, né? O conhecimento intelectual e a capacidade real de você conduzir alguma coisa, seja um projeto de vida ou um projeto profissional. Só que as redes sociais têm mostrado que as pessoas têm interesse, sim, por conteúdos que acrescentam algo na vida delas. Ô, Polito, a pandemia na tua carreira, a gente nunca pegou isso. Eu sou mais velho do que tu, tenho mais tempo de serviço, quase mais do que o dobro do teu tempo de serviço e também fiquei assustado. Tu acha que a gente vai conseguir sair vivo dessa parada aí? Os jornalistas, os apresentadores, um ano e meio com esse massacre, com essa overdose de repetição de informação, de que forma a pandemia afetou os jornalistas, em especial a televisão? Eu tenho certeza que nós vamos sair vivos e vamos sair melhores, porque o tapa na cara foi tão grande, tão grande, que já há meios de comunicação que começam a enxergar por impulso, não próprio, mas por pressão da sociedade, que os caminhos que precisam ser seguidos têm muita relação com os anseios de um Brasil melhor. Falando especificamente do nosso país. É muita sorte nós estarmos em Santa Catarina nesse momento, Cacau, porque sempre foi um Estado extremamente engajado na qualidade de vida, na felicidade das pessoas. E você consegue opinar contrariando a regra geral, né? Mas eu acho que isso é fundamental. Está na Constituição o direito, a liberdade de expressão tem que ser respeitado. A gente viu muita coisa torta acontecendo no Brasil e a gente viu muita coisa estranha sendo publicada em meios de comunicação. Vai sair daqui agora, vai para casa. Esse programa foi gravado às quatro da tarde dessa quinta-feira. Tu deve estar saindo daqui, vai pegar teus filhos no colégio e tal. Chega em casa, bota a bolsa, a mochila, toma banho, vai caminhar na beira-mar, tem a jantinha especial, vai ver televisão, vai ler um livro. O que tu faz hoje à noite? Eu sei que agora tu vai ver esse programa. Deve estar vendo que o vinho eu te dei de presente. Mas como é a tua noite, rapidamente, de segunda a sexta-feira, velho? De noite eu costumo estudar, né? Como é muito corrido, minha rotina é corrida por conta do tratamento dos meus filhos. Eu tenho dois filhos com deficiência. De manhã, dois deles, os mais caçulas, fazem fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Todos os dias. E à tarde, alguns deles também fazem. Então, muitas vezes eu saio daqui, rapidinho faço só um lanche, pego um deles e levo para a clínica. Volto e almoço. Tanto que na maioria dos dias eu almoço por volta de quatro, cinco da tarde. À noite, quando a coisa para em casa, é por volta de nove, nove e meia da noite, eu gosto de tomar um banho para dar aquela relaxada e, na maioria dos dias, estudo. E malha? Não estou malhando, mas prometi que vou voltar para a academia. Nos dias que dá, eu dou uma voltinha de bike. Estou tentando andar de bike, que eu adoro, duas vezes por semana. E agora que tu veio morar no centro, à noite não tem coisa melhor, cara. E muitos grupos também. Mas uma coisa que... Seguro e solitário, sozinho, entra num grupo de bike à noite. Estou tentando, mas os horários não estão coincidindo, Cacau. Então, o meu hobby, além da bicicleta e da leitura, que é uma coisa que eu já carrego desde criança, é o esporte com tiro. Para de gravar e de ganhar dinheiro com o merchandise, tu vai ter tempo para bike, pô. Nada, eu adoro estar num stand de tiro e é lá que eu abandono os meus monstros. Uma vez por semana, pelo menos, eu estou num clube praticando. É muito bom. Mas nunca tivesse vontade de atirar em alguém, não, né? Não, até hoje não. Tomara que essa vontade tu nunca tenha. Muito obrigado, Rafael Polito. Conhecemos um pouco mais dessa figura notável que está cada vez mais conquistando a cidade, a comunidade, com a sua simpatia, com a sua maneira de ser e com o seu talento jornalístico. Um grande pai, um grande marido, um grande chefe de família, um cara exemplar. Desse ninguém tem nada para falar. Ao contrário de outros por aí. Vai baixar a longa demanda, fiquem com Deus e uma boa noite.